Muito bem amigos e amigas, estamos aqui na manifestação aqui na frente da SAP pela luta, pela convocação dos nossos irmãos guerreiros de fardos, EVPs, do concurso de 2014 que não foram chamados. Grande a necessidade e o déficit aqui no estado de São Paulo de policiais penais e os nossos irmãos em fardas, os agentes de escolta, tem que ser convocados também. Estou aqui com o deputado Gianazzi, deputado federal, que está conosco nessa luta, deputado. Olha, parabéns pela mobilização, o Sindaspe sempre presente nas lutas em defesa dos servidores e apoiando o movimento aqui dos aprovados no concurso ainda de 2014. É um escarne, uma vergonha total esse governo do PSDB. Estamos em 2022 e até agora nenhuma pessoa foi chamada. Nós vamos ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público Estadual, pedindo a responsabilização criminal do governo, porque ele está desrespeitando a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, criando o concurso e disponibilizando os recursos públicos. Então, contem conosco.